Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Deus é misericordioso para conosco E as graças Podem ser confirmadas Ah, milagres e prodígios Disse o Senhor Escute esse testemunho E ainda Vai ter dúvida Meu nome é Maria José Cardoso Sou de presidente Epitácio E eu vim aqui dar um testemunho Sobre o meu filho Que ele teve um problema sério em 2009 E teve uma causa assim Um inchaço nas partes íntimas E nesse momento ele ficou muito inchado Vermelho E quando eu fui no médico Ele pediu o ultrassom Mas antes ele deu o diagnóstico De que precisava operar Eu fiquei desesperada Ele também Ele estava com 14 anos na época E voltei desesperada E no dia de fazer o ultrassom Eu coloquei um balde com água Do lado do rádio E lá ele me surpreendeu Porque ele tinha dado aquele susto E de repente ele falou Não precisa operar Não está 100% Está uns 70% Mas não precisa Ele com esses remédios vai melhorar Talvez não volte a ser normal Mas graças a Deus Jesus é misericordioso E o padre Reginaldo Manzotti Que ensina a gente a rezar E a fé que a gente tem Graças a Deus Meu filho foi curado Hoje ele está com 22 anos Evangelizar é preciso Queridos filhos e filhas A obra evangelizar é preciso 24 horas de programação Católica no rádio e na TV Ela é feita com pessoas Que rezam e ajudam Veja este material A obra evangelizar é preciso Acredita e estimula As atitudes cristãs Para mudar o mundo E a programação da TV Evangelizar reflete essa missão Nós propagamos boas notícias Os bons exemplos Conscientizamos E divulgamos boas iniciativas Mostramos a força E a beleza da fé do nosso povo E principalmente rezamos por você Envia esse fogo abrasador De nossas almas TV Evangelizar Juntos evangelizamos mais E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhas Depois de ter pedido A bênção da casa E do lar Eu quero dizer Que bom que você está Em oração Que bom que você Não desistiu Que a sua fé aumente E que o Senhor Que disse Eu estarei convosco Todos os dias Nos traga amanhã de novo Em oração No oitavo dia Da novena Das Santas Chagas